Nós estamos aqui no interior de Gaia, nós estamos aqui no centro da terra e nós vamos fazer livrar a nossa canção de paz, de amor, de reverência a nossa amada mãe terra, de reverência a todos os seres, animais vegetais, minerais, humanos, animados e inanimados e toda nossa amada natureza. Eu ofereço esta canção a todos os meus irmãos que habitam a superfície do planeta Terra e o nosso projeto do fundo do bairro ao centro do mundo, levando toda a cultura de paz, de amor. Vamos unidos plantar as sementes da paz para criar um mundo mais lindo. Sua presença com sua chama de amor produzirá o grande clarão da paz. E os que estiverem nas sombras da violência, com tanta luz, delas sairão. E no futuro eles estarão conosco para espalhar mais pelo mundo e na nação. Vamos unidos plantar as sementes da paz para criar um mundo mais lindo. Sua presença com sua chama de amor produzirá o grande clarão da paz. Sua presença com sua chama de amor produzirá o grande clarão da paz. E os que estiverem na sombra da violência, com tanta luz, delas sairão. E no futuro eles estarão conosco para espalhar a paz pelo mundo e na nação. Vamos unidos plantar as sementes da paz para criar um mundo mais lindo. Sua presença com sua chama de amor produzirá o grande clarão da paz. Sua presença com sua presença com sua chama de amor produzirá o grande clarão da paz. E os que estiverem nas sombras da violência, com tanta luz, delas sairão. E no futuro eles estarão conosco para espalhar mais pelo mundo e na nação. E no futuro eles estarão conosco para espalhar mais pelo mundo e na nação. Então vamos lá. Vamos lá. Obrigado.